Olá rapaziada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bem, outro startzinho de leve Galera, o carro tá... vocês podem ver que tá bem sujo O carro tá mais ou menos Umas duas, três semanas parado Aí que a gente dá uma volta mesmo, cara, faz uns dois meses que eu não saio com o carro Há três semanas atrás eu peguei, dei uma voltinha e guardei o carro Então é isso aí, daqui a pouquinho vai estabilizar Vamos no Detran, levaram os documentos do UP E vambora É, saudade do GSI, galera E hoje ele tá sendo usado como um daily car, né Porque a gente vai lá no Poupa Tempo, aqui em Taquera Então... É muito raro ter que usar o carro pra... Deixa eu dar os tiros Tá tímido hoje Mas é muito raro eu ter que usar o carro pra fazer alguma coisa assim diária Eu não gosto Tipo, ah, eu vou deixar no instaço, claro Vou deixar no assinamento do shopping Mas eu não gosto É... ainda mais de semana, tem mais trânsito e tal Só que o que tá acontecendo, galera É que, tipo... A gente não tá usando mais o carro porque a gente não tá tendo tempo Entendeu? Então, meu... O carro fica parado Só fica lá em casa Nem lavar, a gente tá lavando direito Porque não usa Não é, tipo, sujeira de... Sujeira de dia a dia, sabe? Aquela... O carro fica incrustado Isso aqui é pó Pó Só isso O carro não tá sujo Mas quando eu guardei ele, tava limpinho Então... Então é isso Hoje é segunda-feira, galerinha Vídeo extremamente atualizado pra vocês Eu não ia com ele, tá? Eu só tô indo porque a gente tá sem vídeo A gente foi viajar feriado agora, do carnaval Aí você fala assim, pô, é por que você não filmou e tal Pô, tava com a família Acabou que não rolou Eu levei a GoPro, mas não filmei Gosto de repetir isso pra vocês um milhão de vezes Cara, carro tá feio, não acelera Vai namorar, de boa Essa é a hora que vai destruir seu carro Eu gosto de andar pelo menos, galera Sei lá, uns 10 a 15 minutos Que aí dá tempo mais ou menos do óleo esquentar, né? A temperatura, vocês já estão vendo aqui, tá quase 90 Mas o óleo demora pra esquentar, né? E... Olha, o Corse ali tá fumando do lado Ele tá saindo fumaça no cabelo do cara Não sei se eu aviso, não aviso Olha, mano, tem fumaça, né? Que dá pra vocês ver É... Então é isso aí E o que ia acontecer, galera Que vai acontecer com o Corsa Inclusive, já primeira mão pra vocês É... O carro vai ser vendido É isso mesmo É... Porque, galera Não dá pra ter dois carros No momento que eu tô tendo hoje Porque eu não saio com o carro Então, velho O carro fica na garagem Praticamente acumulando poeira E... E o projeto também O Corse Cara, a gente curtiu bastante o carro Né, velho? Deixamos o carro só cano Inclusive o escapamento tá aqui Só cano Deixamos o carro só cano Colocamos o abafador Porque eu tanto queria É... Arrolamos suspensão Freio Putz, o som do carro é fenomenal Então, tipo O que faltaria agora Pra... Deixar o carro Tipo, 100% 100% É... Interno Algumas coisinhas Tipo, besteirinha Tipo, botãozinha aqui Sabe? Acabamentinha besta É... O banco Esse banco aqui também É... Que o cara Quando eu comprei o carro Tava com tecido original Só que aí o cara falou assim Ah, não Eu vou trocar Porque tá rasgado Esse aqui E foi lá Que eu colocou esse daqui Isso aqui dá diferença de cor Esse aqui eu acho que era do Vectra Né Então, trocar Deixar tudo no mesmo padrão É... Questão de limpeza O carro precisa muito De uma limpeza Tipo, a limpeza Isso aí a gente vai fazer Quando for anunciar o carro Inclusive, acho que eu vou ver Se eu filmo pra vocês Né Porque o carro Tipo, como era de interior Galera O carro nunca teve De interior E tipo, de De uma senhora, né O carro nunca Tipo, teve aquele detalhamento Limpou tudo Pegou Higienizou carpete É muito provável Quase certeza Que nunca foi higienizado Lavado esse carpete E o resto do carro Eu já peguei o carro Já dei um grau no carro Mas nunca Putz, tirei banco Fiz o detalhamento Quem não sabe Eu trabalho com isso Né E... Agora ele tá compocando Um pouquinho mais Tá Um pouquinho mais quente Então a gente vai pegar E vai Fazer um detalhamento A gente vai se gravar Pro YouTube Eu nunca gravei nada Relacionado à estética Sei que muitos de vocês gostam Vocês pedem, né No Instagram E tal Pra gravar E a gente vai gravar E vamos ver Se vai ter um resultado bacana Mas é isso De curto A gente contou com esse carro 2.000 km Um ano Problemas que tivemos Nenhum Cara, um ótimo carro Né Fizemos muita manutenção nele Muita manutenção Mas tudo Preventiva O carro nunca quebrou Nunca deixou na mão E era um carro Que, putz Era um corcinha normal De interior, né E aqui não Aqui ele virou um GSI Com o dono Que, cara Faz tudo Tipo, ah Quero pecinha original Tem nada para dar nesse carro Nada Nada Tudo Original Não é só uma coisa Que, tipo Não existe mais Não tem como Não é impossível comprar Que nem a junta do Da tampa de válvula Essa daí não existe Procurem tudo quanto é canto Não tem A junta original Então Acabei de tudo No paralelo Acho que a única coisa Que tem parada no carro De resto Tudo Coisa Da melhor qualidade Possível A suspensão desse carro O carro é muito gostoso Galera E infelizmente A gente não conseguiu Nem viajar com o carro Né Ah não, não A gente já viajou sim A gente já viajou pra praia Mas só foi uma vez só Eu queria pegar Tipo, uma viagem longa Assim Que precisava 300km Né Viagem bacana E Mas Acabamos que nunca tivemos Oportunidade E é isso O canal vai ficar um pouco Sem o segundo carro Aí por um tempo Né A gente vai ficar Só com um carro mesmo Porque Dois não dá Galera Sério mesmo Antigamente Eu gostava Tipo, de ter dois carros Putz Que nem eu tinha O Clio E o Corsa Né Ah, o Clio É um carrinho mais básico Dia a dia Que o pessoal faz Um daily E um carro Legalzinho Pra você andar Vai que saiu Vai que saiu No final de semana Só que aí você não tem Tempo pra andar No final de semana Então não vai adiantar nada E pra quem tá interessado Em questão de valor Essas coisas Acho que eu vou anunciar Ele mais ou menos Por uns 30 Vamos lá 32 33 pau Mais ou menos assim Com o som Essas coisas E galera É um preço excelente Se você for ver A raridade do carro O potencial Que o carro vai valorizar É muito alto Muito alto mesmo Corsa GSI Verde West Não tem nenhum Anunciado na internet Desde o tempo Que eu comecei a procurar Esse carro Em dois anos Apareceram três Um eu fui ver Tava um lixo O outro Foi esse aí Que a gente comprou E teve um outro Que apareceu na internet Que vendeu em dois dias Então é muito rápido É muito rápido É um carro Que tem extremamente Tem extremo valor O Corsa GSI Já é um carro Que tá pegando Muito valor Até que é um valor bacana Antigamente Você achava esses carros Por 10 pau 11 pau Hoje em dia não O mínimo é 20 pontos Que vocês acham Mais ou menos Aí você pega os de 30 Que porra Tá bacana Aí de 40 pontos Aí já é tipo Sei lá É um projeto Galera Fala assim Ah, o que falta Fazer no carro Ficar 100% Cara Como eu sou chato Eu já filmei pra vocês O carro e tal Mas como eu sou chato Uma pintura Entendeu Se eu fosse ficar com o carro Daqui a sei lá Um ano Dois anos Eu pintaria Porque a pintura do carro Não tá queimada Nem nada Só tem muito Quando eu trabalho com isso Galera É complicado Eu olho pro Eu olho pro carro E começa a botar defeito Na pintura Então eu faria a pintura do carro Mas pintura de porta fechada mesmo O carro nunca bateu Nunca fez nada O cara que arrumou O ar-condicionado Galera Ele falou Eu falei Velho Fiquei surpreendido Com a estrutura Desse carro Nunca vi um Porsche Assim Aí parabéns Ele tirou Viu a alma Viu tudo O carro Lindo Lindo Tudo perfeito Mecânica Tudo zero Zero Tudo zero É questão de arre É questão de arrequecimento Do carro Ar-condicionado Tudo que a gente trocou Foi muita grana Que a gente gastou nesse carro Muita mesmo E a dica que eu dou Para vocês Não só de comprar esse carro Comprar outro Cara Vai comprar um carro antigo Comprar um carro antigo bom Não vai comprar um carro Tipo Ah não Esse aqui está baratinho Vou comprar Porque você está ferrado Você vai gastar uma boa grana E não vai ficar bom Talvez Entendeu? Que nem comprar carro batido É É perca de tempo Você não vai Não vai valer a pena Não vai ser vantajoso Os carros antigos Que eu tive todos Eu comprei Tipo Zero Zero O mais zero Claro Foi o GTS O GTS Era novo 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 Eu fiz Cara Troquei a suspensão Do carro Deixa eu ver Se fica mais Que eu lembro Assim que eu fiz Acho que só Suspensão fluida Estava com água O pessoal adora Ah Radiador Do Ele também O GTS Já me deixou na mão Uma vez Nunca fiquei parado Na estrada Voltei de quinto Mas já me deixou Graças ao amigo meu A gente veio fazendo chupeta Lá da Da Anhanguera Até em casa Foi problema No alternador Deu problema no alternador Então a gente veio Fazendo chupeta Parando o carro Atravessou o carro Na meio da Da Anhanguera Da loucura Mas conseguimos trazer o carro Mas foi só isso A gente trocou a suspensão Trocou o radiador E só É Esse carro Já trocamos mais coisas Já Ar-condicionado Eu nunca mexi em ar-condicionado É uma experiência É caro galera Para arrumar o ar-condicionado Eu coloquei tudo novo Foi acho que R$1600 Aí questão da Tem uma mangueira De plástico Que vai atrás Tipo um tubo de plástico Ah a gente A gente está chegando no track day Mas não vamos Track day hoje não É A gente não vai passar não A gente vai reto Eu acho 100 Gps Eu não sei andar 100 Gps Então esse carro a gente trocou Arrequecimento Tem duas rodas fiscais Mas gastou tipo Sei lá Uns 4, 5 mil reais Só de manutenção Nesse carro Aí de suspensão Foi mais 4 e pouquinho Aí de pneu com roda Foi mais 2,5 Aí de som Foi 8 mil Então é praticamente O que eu gastei num carro Está levando um carro de brinde Já esquentou Vamos lá Esticadinha Ah O freio também A gente mexeu Fluido de freio novo O Dodge 4 O disco de freio A gente trocou O Freemax Carbon É Pastilha Tech Pads O carro tem esse barro de freio Não sei o que que é Preciso levar no mecânico E Ah esse carro a gente fez tudo galera Tudo mesmo Suspensão a gente mexeu Som a gente mexeu É A única coisa que não mexeu Foi tipo no motor Né A gente É Mexeu entre aspas né A gente fez um flush no motor e tal Mas tipo Não abriu nem nada Mas só De resto Não fez mais nada Acondicionado também É Foi isso Sistema de freio Suspensão E arrequecimento Foi tudo Trocado né Então É bom que é a melhor coisa que tem Eu gosto de pegar Tudo bonitinho Gasta uma grana Gasta Mas depois Fica sossegado Aí as vezes a pessoa vai lá Puta vou colocar mais baratinha Que eu tô sem grana Não sei o que E pá Aí vai quebrando Vai zoando tudo Entendeu Aí acaba que não vale a pena Tá sem grana Nem compro carro Eu sou meio perdido E é isso aí galera E uma dica pra vocês Também dica de ouro Vamos tomar cuidado com o celular Tá galera A gente foi roubado faz uma semana O celular aqui na Aqui será Aqui não vai O celular na O celular no suporte Não foi com esse carro Foi com o Up O celular no suporte Enfim Parou o motoca do lado Meteu a arma Vai Dá o celular Dá a carteira Vá 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 E enfim Faz parte né Infelizmente Não Onde a gente mora aqui É comum Mas vamos ficar esperto Principalmente cara Eu ando em qualquer canto Que eu vou Eu Põe o celular aqui E vou com o Waze É raro ir em lugar Sem Waze Aqui eu viria de Waze Que eu sei que é tipo Uma reta Praticamente de casa Então é isso aí Tamo junto Compartilha aí o vídeo Comente aqui o que vocês acham De segundo carro Na opinião de vocês E Se fosse vir outro carro Com o carro Vocês queriam ir pro canal Claro Pelo amor de Deus A AMG A 45 De 400 mil Mais ou menos No nível desse carro E é isso aí galera Vamos pegar um carro Aqui pra dar cavalo de pau Tamo junto galera Vamos lá Vamos lá Obrigado.